Dia, cês tá bom? Dia meu filho, cê já quer dar bom dia? Pessoal, nós estamos aqui hoje com nove bezerrinhos e eles vão ser desmamados. A seca começou, a mãe dele já tá com bezerro grande no bucho e não tá podendo mais amamentar. Vamos aqui começar pelo Catarina Vitória. Bom dia Catarina. Catarina é filho da Catarina, já tá desmamado oficialmente a partir de hoje. Roxinho, filho da dona roxa, desmamado também. Polonesa, popô, polonesa tá chateada comigo. Polonesinha, o primo, a xalana, o Tonelada. Tonelada, você não fica chateado comigo não, meu filho? Cê já tá muito grande, viu? O espanhol, esse menino aqui que não sai atrás de mim, menino ruano e abençoado, né abençoada? Não pode ficar chateada, minha filha. Cê já tá grande, sua mãe já tá pra parir de novo. Gente, quem lembra quando ele era pequenininho que eu soltava ele aqui nesse curral? Ó, opa, meu filho, desculpa. Ô, meu filho, perdoe. Pra ele sair correndo, quem lembra? Ô, meu filho, desculpa. Desculpa. Eu passei o dedo no olho dele sem querer, tadinho. Esse aqui é lerdo, ó. Eu vou ver se eu resgato o vídeo desse correndo aqui nesse curral. Agora vamos soltar isso pro pasto. Porque... Esse precisa comer. Porque agora vai dar a febre do leite, né? Febre do leite é o quê? Eles vão ficar sentidos, tadinho. Eles vão ficar chateados. Com saudade da mãe. Ó aí, tu, porque você tá gordinho, bonitinho. Vá, meu filho. Que horror. Você não quer, não? Eu vou deixar a cancela aberta. Se você quiser ir e vir, você fica à vontade, viu? Mas o trem cresce rápido demais, né? Era esse dia pra trás, era tudo bezerrinho. Tava fazendo o parto. Agora aí, já tá desmamando? Né, Uruano? Esse Uruano é lerdo. Nossa. Samuel, o que vocês fazem com os machos? Os machos nós vamos vender. Isso. É triste, mas vão vender. E as fêmeas vão ficar aqui. Ó, meu filho. Fica bravo. Não vou vender você. Pra desbrincar. Olha. Olha com raiva de mim. Faz isso não, Uruano. Faz isso não, meu filho. Agora eu vou deixar eles nesse partinho aqui. Até eles apegar da mãe deles. Pra depois mandar eles pro outro parto. Vamos, Uruano? Vai, meu filho. Com Deus. Bem-vindo à vida adulta. Vocês não são mais criancinhas. Tarde, hoje. Mas dá dó, né? Tarde, hoje. 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 Legenda Adriana Zanotto